Fiz do set, mais uma vez aqui no clube do Pratineiras. Lorena assinando o livrinho, oi! A Isa, Rogério, e daqui a pouco pôr mais um pouquinho de cinza do meu pai pra voar, dessa vez sim acertar a cabeça do Rogério. E o visualzão, meu picado, olha o ponto pra onde a gente vai seguir. O Agulhas tá ali atrás, e lá no fundo a cressa da maromba, leão, gigante, ovo, três picos de Itatiaia, e lá embaixo tá Itatiaia. Represa, rampa final aqui do Pratineiras, e a nuvem já vai engolir a gente daqui a pouco. Obrigada. Obrigada.